Hoje com a leitura de uma passagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emanuel, sorteada aleatoriamente pelo palestrante, que chama-se Resistência ao Mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, Jesus. Os expoentes da má fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à Resistência ao Mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições, foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita ao sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca por determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando, eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7. Em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, que possamos deixar de lado os nossos problemas, nossas inquietações do dia a dia, para nos concentrarmos nas lições que nos serão trazidas na noite de hoje. Que os ensinamentos do Mestre Jesus, a cada dia a mais, possam guiar a nossa caminhada. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Salomão. E, mais uma vez, com muita alegria, eu estou retornando a essa casa para dar uma contribuição, né? A essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, e conduzi um estudo, na noite de hoje, junto com vocês, sobre um tema muito importante, que é a felicidade. Então, a gente, nós escolhemos o título da palestra, né? Da nossa colaboração, na data de hoje, que é o dever de viver e ser feliz. Bom, o que é felicidade para a doutrina espírita? Ser feliz é um direito ou um dever? Vamos falar um pouco também da felicidade relacionada com riqueza, amigos, relacionamento e relacionamentos afetivos. Também, o suicídio, que é justamente o oposto da felicidade, que é talvez o ápice da infelicidade, né? Um pouco do suicídio sobre a ódica espírita. Enfim, o nosso estudo é baseado no livro quarto, do livro dos Espíritos, Esperança e Consolações, mais especificamente no capítulo um, das penas e gozos terrenos. Bom, felicidade, né? Vem do latim, felicitas, né? Sucesso, boa sorte, que dá origem à palavra félix, que significa feliz. Do verbo grego fio, que significa produzir, que traz a conotação daquilo que é fecundo, positivo. Felicidade, o estado sentimental de espírito daquele que está feliz, demonstrando plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, né? Quem é que não quer ser feliz? É natural do ser humano essa busca, talvez até incessante, idealizada da felicidade. E aí a gente começa com uma... Essa aqui é a estrada da felicidade, né? Todos nós, acredito eu, queremos percorrer. E Susa Andrews, que é uma pesquisadora americana, uma estudiosa a respeito do tema felicidade, não é? É um tema que atualmente vem sendo muito pesquisado, muito estudado nas universidades americanas e europeias, mais especificamente nos Estados Unidos, principalmente na Universidade de Harvard, e na Universidade da Carolina do Sul. Então ela tem uma frase muito interessante sobre felicidade. Nós viajamos para procurá-la, casamos esperando segurá-la, fazemos terapia para aumentá-la e nos estressamos ganhando dinheiro para comprá-la. Uma frase que tem um certo sentido de verdade. Então a gente, principalmente no âmbito do trabalho, a gente se preocupa muito, acumula muitas funções, muitas vezes nos estressamos, pensando no ganho financeiro, mas depois gastamos uma boa parte desse dinheiro com tratamento de saúde. Essa é a verdade. Seja para curar males físicos, como males psíquicos, não é verdade? Bom, e o que é que o Espiritismo ensina sobre felicidade, que é o principal objeto do nosso estudo da noite de hoje? Veja só, a primeira mensagem, o Espiritismo não existe, não é possível. Essa felicidade, esse estado de felicidade plena, absoluto, na vida corpórea, não seria possível. Essa felicidade plena e eterna só é destinada aos Espíritos perfeitos, no plano espiritual. Porém, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a espiritualidade é muito clara, quando ela diz que é possível, no âmbito terreno, atingir uma felicidade relativa, de acordo com a nossa condição de vida, de acordo com as nossas provas e expiações que teremos que passar. A gente não pode esquecer, e Emmanuel, que foi, lemos aí um brilhante texto dele, Emmanuel tem uma frase que é muito interessante, quando ele diz que o planeta Terra não é um planeta de provas e expiações, mas não é uma colônia de férias. A gente precisa ter essa consciência, nesse sentido, a doutrina espírita, ela não traz essa mensagem de que, ah, você basta crer, não é uma doutrina salvacionista, de você chegar, basta você ter fé em Deus, em Jesus, e vai ser tudo belo e maravilhoso na sua vida. Não. Tomara que seja. Mas nós sabemos que teremos que passar por desafios na nossa vida, algumas provas, algumas situações que teremos que enfrentar, e o que a doutrina espírita diz é que isso, muitas vezes, é necessário para o nosso crescimento espiritual e individual, agregado a isso, a necessidade da gente fazer a reforma íntima, de melhorar como pessoa, e contribuir para que a Terra deixe de ser esse mundo de provas e expiações e passe a ser um mundo melhor. Essa é a mensagem espírita, uma mensagem bastante serena, bastante segura, não quer dizer que você tenha que viver infeliz, e que muito dos nossos sentimentos, que nos deixam infelizes, no plano encarnado, no plano físico, são muitas vezes causados por nós mesmos, como veremos. ou seja, depende de nós, como diz na questão 920 do livro dos Espíritos, depende de nós abrandar nossos males e ser aqui tão felizes quanto possível, felicidade possível dentro da realidade física, e como eu já disse, a Terra é um mundo de provas e expiações, muitas coisas acontecem aquém da nossa vontade, ainda existem muitas guerras, atos terroristas, desastres, e tudo somado a isso, evidentemente ainda não é aquele estágio de felicidade plena, mas uma felicidade relativa, é possível brigar no sentido figurado, é possível lutar por ela. A verdadeira felicidade, já dissemos, está nas altas esferas do plano espiritual, não é? Diante das nossas provas e expiações, devemos ser serenos, mas não conformistas. Não estamos aqui somente para sofrer, mas para buscar a nossa felicidade. É exatamente isso, para que não se confunda, temos provas e expiações, que temos que passar, em razão do nosso histórico espiritual, de vidas outras que tivemos, mas isso não significa que a gente deve ser conformista. E aí eu já falei até um pouco aqui, da última vez que aqui estive, sobre a questão da fatalidade. Se você descobre que está, por exemplo, com uma doença, uma doença grave, não quer dizer que você vai ter que ser conformista, e dizer, ah, então eu tenho que expiar, vou deixar de tomar remédio, não vou procurar os melhores médicos, não. Nós temos o dever de preservar a nossa vida, e de lutar por essa vida, que é uma grande oportunidade estar aqui, encarnado nessa vida, podendo dar uma contribuição, justamente nesse país, esse país sofrido, mas que pode melhorar muito. Então, dentro desse contexto, nós devemos não se conformar com a infelicidade, e lutar por nossa felicidade aqui. Porque a gente, tendo saúde, a gente pode, a gente estando bem, física, fisicamente, e também psiquicamente, mentalmente, a gente pode transmitir, e ajudar outras pessoas também, a se tornarem mais felizes, a terem mais gosto pela vida. Como já dissemos, o ser humano, e isso é a mensagem da espiritualidade, é muitas vezes o artífice da sua própria infelicidade. Não é? E a gente vai saber mais porquê, mas um pouco mais na frente. Praticando a lei de Deus, pode chegar a felicidade relativa, própria da vida corpórea. Aí eu coloquei aqui, lembrar da parábola, do bom samaritano. E é muito interessante, porque quando um dos estudiosos, um dos escribas, pergunta a Jesus, acredito que todos conhecem, mexe o que deve fazer para alcançar a vida eterna. E aí Jesus diz dois caminhos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E aí ele pergunta, e quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E aí vem a mensagem, a essência do cristianismo. Quem é o próximo que ele indica? Ele fala justamente no samaritano, que era um povo antipatizado pelos judeus, um povo que não seguia a risca as tradições judaicas, um povo que não, eles diziam que era um povo impuro. E aí aquele samaritano, é justamente aquela pessoa, que aí tem a história, a questão do viajante, que vinha de Jericó a Jerusalém, e ele é assaltado, ele apanha, ele fica quase morrendo, e aí passa um sacerdote judeu, vê aquele homem caído, e não para para ajudar. Passa um levita, que é um ajudante também dos sacerdotes dos judeus, e não para para ajudar. Ele poderia ter dado um exemplo, passou um nazareno e parou para ajudar, passou um seguidor de Jesus de Nazaré, mas ele não deu, ele falou de um samaritano, que era um povo considerado impuro. E é justamente esse povo impuro que para, esse homem, entre aspas, impuro, que para, ajuda, cura as feridas daquele homem, leva ele para uma hospedagem, trata das suas feridas. Então essa é a mensagem, ou seja, a mensagem da caridade, independentemente de quem seja, e do credo que nós sigamos. Não existe um caminho único. Não é fora do espiritismo, não há salvação. É fora da caridade. Não é fora da caridade. Que é benevolência, indulgência, perdão, compreensão das fraquezas do próximo, e fazer sempre o bem. Então esse é um dos caminhos, um caminho inicial para a nossa felicidade. É a compreensão exatamente do que seja isso. Para o espiritismo, qual a medida comum da felicidade para todos os homens? É claro que a gente não pode ficar na teoria. E o livro dos espíritos, ele dá uma mensagem prática a respeito disso. Uma das coisas que ele fala antes da gente entrar é o seguinte, que a gente deve combater a inveja e o egoísmo. A gente se compara muito com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, e aí a mensagem espiritual vai justamente nesse sentido. Qual é a medida da felicidade? Para a vida material, aposto necessário. A gente deve evitar ter... Claro, a gente tem o direito de ter os nossos desejos materiais, mas que não seja nada além do que é efetivamente necessário. Porque esses desejos excessivos e consumistas, é que levam muitas vezes à infelicidade. Então, para a vida material, aposto necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. A combinação desses dois aspectos começam a permitir que o homem chegue a uma felicidade relativa aqui no plano terreno. Essa questão do aposto necessário, a gente precisa refletir bastante sobre isso. Vem a questão da riqueza, também vamos ver um pouco mais na frente. Mas esse é um dos caminhos. A gente deve evitar essas comparações. E o livro dos Espíritos fala até um pouco sobre isso também. Que a gente deve se comparar, não com quem está acima de nós, mas com quem está abaixo. Claro que eu preciso interpretar bem isso. Não é que você não possa ter o desejo de crescer, mas que esse desejo, ele não te torne infeliz, que esse desejo não te faça uma pessoa egoísta, nem uma pessoa invejosa. Se você quer chegar em um determinado posto, trabalhe. Agora reflita se aquilo vai ser realmente bom para você, para a sua família, para a sua vida. E se compare com pessoas que nada têm, que estão abaixo de você e que sofrem bastante. Isso certamente vai minimizar essa sensação de infelicidade que muitas vezes nos aflige. Então essa é a mensagem da questão 922 do livro dos Espíritos. E aí vem o que seria posto necessário, como eu já disse, olhar para baixo de si, não para cima, para saber o que é necessário para a sua realidade. O sensato conhece isso por intuição. A maioria, porém, através da própria experiência. A gente realmente, muitas vezes a gente quer mais daquilo que realmente merece e faz jus. A gente tem que refletir. Eu efetivamente mereço aquilo que estou querendo. Eu estou fazendo por onde merecer. Muitas vezes nos comparamos. Aquele companheiro de trabalho ganhou uma promoção e eu não ganhei. A gente tem que refletir efetivamente, individualmente. Será que eu fiz por onde? E além disso, ainda tem a questão do histórico, da trajetória espiritual. Pode ser que para aquela pessoa fosse importante aquilo naquele momento. E para você, não. Reflitamos sobre isso. Não é uma regra fixa, absoluta. Mas é um caminho. A gente ter essa serenidade, abrandar um pouco a nossa inveja, o nosso egoísmo, de achar que só a gente merece as coisas e o outro não. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Isso é muito importante. Importante a gente, inclusive, refletir sobre isso. Porque aquela estudiosa que eu disse, Susa Endios, que não é espírita, mas é uma estudiosa a respeito do tema felicidade, ela apresenta, inclusive, dados, pesquisas feitas pela Universidade da Carolina do Sul, de que o dinheiro, por exemplo, ele traz a felicidade, ficou comprovado, através de pesquisa, de que as pessoas que se declararam felizes nessa pesquisa são aquelas que, por exemplo, estavam na faixa, na classe C, na linha de pobreza, e passaram para a classe média. Porém, quando essa pesquisa é feita com pessoas da classe média alta, há pessoas que passaram por uma renda anual de um milhão de dólares, elas não se declaram felizes. Porque aí já entra um dado de você ter muito além do necessário. Esse muito além do necessário para o ser humano não é uma prova, não é uma condição sine qua non de que ela vai ser feliz. A gente precisa estar atento para isso. Podemos fazer até uma experiência conosco mesmos. A gente, quando quer muito uma coisa, às vezes a gente acha que comprando aquilo vai ter aquela felicidade. É uma camisa, é uma roupa, é um relógio. A gente, ou um celular, um smartphone, quando a gente compra, tem aquele período inicial. Mas passado uma semana, passa aquela euforia. E aquele bem que a gente adquiriu já não é capaz de nos tornar felizes. reflitamos um pouco e veja se isso não tem um fundo de verdade. Então, isso tem muito a ver. Então, o mais rico não é aquele que tem tudo, mas é aquele que tem menos necessidade. Porque a gente vive numa sociedade capitalista onde a necessidade é constante. A gente é bombardeado diariamente. Não basta ter um tênis só, tem que ter o tênis do momento, é o relógio, são as roupas, é tudo aquilo. Então, inclusive, essa questão da riqueza e pobreza, ela termina causando problemas, porque pessoas mais pobres, que não têm uma instrução, muitas vezes, adequada, nem têm uma formação espiritual, começam a achar, principalmente os rapazes, moças mais jovens, quero dizer, começam a achar que tem que ter determinados bens. Eles têm que ter aquele smartphone, tem que ter o tênis da moda. E quando não conseguem? E aí passam ao caminho do roubo, não é? A criminalidade, a roubar, a furtar, a querer ter de toda forma, aquele bem que, na interpretação deles, vai permitir um acesso àquela sociedade, vai permitir que eles sejam aceitos dentro daquela sociedade de consumo. É como a espiritualidade diz, a riqueza e a pobreza, elas são provas que aparecem na nossa caminhada que podem nos fazer felizes ou infelizes. Principalmente a riqueza, o Kardec até pergunta a respeito disso, e a espiritualidade superior responde, ela é uma prova mais perigosa do que a pobreza. A gente tem que saber o seguinte, nós, muitas vezes, nascemos em famílias ricas ou famílias que têm uma certa estrutura, ainda que não ricas, se a gente se comparar com outras pessoas da sociedade e do nosso país, principalmente. A grande reflexão é o seguinte, aí a gente vai para uma outra parábola de Jesus, o que é que a gente está fazendo com os nossos talentos? Esses bens que a gente recebeu, que permitiram a gente ter uma instrução adequada, uma formação adequada, acesso à universidade, acesso a boas escolas, o que é que a gente está fazendo com esses talentos? A gente está multiplicando, a gente está fazendo o bem, ou a gente está como aquele outro servo daquele senhor da parábola que pegou o seu talento e guardou. E não multiplicou. Então, reflitamos um pouco sobre isso também. A espiritualidade diz o seguinte, a gente precisa aceitar com resignação os males que nos afligem na vida corpórea e buscar a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte. Aceitar com resignação é isso. Os problemas surgirão, os desafios, a vida é dinâmica, são as vicissitudes da vida. Hoje está tudo bem, Deus queira que assim continue, mas amanhã pode surgir um problema na nossa vida, um problema de saúde, um problema profissional, um problema material, qualquer que seja ele. E a gente tem que ter serenidade, manter a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte e enfrentar o problema. Essa é a mensagem que o Espiritismo traz para nós. é justamente isso que está na questão 924 do livro dos Espíritos. Muito importante nesse tema de felicidade é a gente também beber um pouco da fonte, do estudo, desse estudo maravilhoso que Joana de Ângeles faz. Joana de Ângeles, acredito que todos sabem, é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, foi uma abadeza numa das várias vidas que teve. E ela tem alguns livros muito interessantes, principalmente na série psicológica dela. Eu recomendo vocês a ler esses livros. Eu trago aqui duas indicações, o Desperte e Seja Feliz e Amor, Imbatível Amor. E ela tem algumas considerações importantes, vale a pena a gente ler algumas delas, as nossas preocupações giram em torno de questões materiais, em busca incessante do prazer. Consideramos a nós mesmos como pessoas especiais, incólumes ao sofrimento e aos acontecimentos desagradáveis ou fatais. É ou não é verdade? A gente sempre acha que vai acontecer com o próximo, que a gente nunca vai acontecer com a gente, que a gente é eterno, que nenhum mal vai nos acometer. E a gente precisa ter essa serenidade, essa tranquilidade de que somos mortais também, somos humanos e que pode acontecer conosco. Quando elas surgem, vem o sofrimento em forma de rancor, raiva, medo e desespero. E isso tudo gera doenças psicossomáticas. Vocês sabem disso. Que o rancor, a raiva, o ódio, sentimentos negativos que a gente alimenta dentro de si, eles geram, terminam comprometendo nossas células e gerando células doentes, que podem vir a se tornar um câncer. Por isso que a gente tem que estar sempre com o coração limpo, perdoando. Não quer dizer que uma pessoa que fez o mal a gente o tempo inteiro, a gente vai ter que encontrar e é aquela falsidade. Oi, tudo bem, minha querida, e a gente por dentro? Não, a gente mantém a serenidade, bom dia, boa tarde, perdoa no nosso coração, quer que seja o bem, mesmo que cada um siga o seu caminho, ele num canto, você em outro, mas desejando o bem sem alimentar sentimento negativo. Ainda, Joana, para ela, a autorrealização do ser humano depende de três pilares. Amor, perdão e serviço. É uma fórmula que certamente vai nos fazer sentir melhor. Amor, perdão e serviço. Ela combina com a fórmula SOS, né? Conhece a fórmula SOS? Silêncio, oração e serviço. É também uma fórmula que combina com essa, né? APS, amor, perdão e serviço. É interessante também a visão dela a respeito do sucesso. Olha, o sucesso significativo expressa como uma atitude de equilíbrio entre o conseguir e o perder. Porque a derrota de hoje pode ser um pressuposto de aprendizado para a vitória do amanhã. Você faz o concurso público, não passa, não é? Você tem duas opções, ou você se conformar com aquela derrota, ou você aprender onde você errou, não é? E se você fizer um outro concurso, você pode tirar valiosas lições daquele anterior e de repente até passar no próximo. Então o fracasso faz parte do comportamento da busca. O insucesso de hoje se constitui na experiência que faltava para o triunfo próximo. Então essas reflexões de Joana de Angeles se interrelacionam entre si. Individualismo é um obstáculo à nossa felicidade, cuidado com o egoísmo, como eu já disse, atuar com simplicidade, sem perder o contato com as nossas intuições e o senso comum. É muito importante a gente estar bem para ouvir nossas intuições que muitas vezes são orientadas, são indicadas por nossos guias espirituais, por espíritos de luz, às vezes um parente nosso que já está na outra vida, ou nosso espírito protetor mesmo. Agora a gente precisa estar bem, precisa estar em oração para ouvir, que às vezes a intuição diz, não faça aquilo, não escolha aquilo, não assuma aquele cargo, pode ser que não seja bom para você, diga sim, diga não, mas é preciso estar bem consigo mesmo para ouvir as nossas intuições. É preciso repartir nossos objetivos de vida com um grupo social, amigos, família, do qual também retiraremos forças para a nossa jornada. Quando ela diz repartir nossos objetivos de vida, é essa presença no grupo social, seja no centro espírita, na faculdade, e aí você vai ter a oportunidade de eventualmente compartilhar problemas comuns, e isso faz, também contribui para o nosso crescimento. e minimiza os problemas, os problemas nossos do dia a dia. A questão dos pais e filhos, de pais e filhos e felicidade, quem é pai tem um compromisso importante com a felicidade dos seus filhos, entenda que os nossos filhos, eles precisam trilhar o caminho próprio deles. Os pais, cabe aos pais orientar, mas nunca obrigar que o filho siga esta ou aquela carreira. ele vai seguir aquela que ele tem a maior vocação. Evidentemente, qual é a função do pai? É orientar, né? Às vezes até, eu dou sempre um exemplo de uma, a filha de um conhecido nosso que viu o filme de Anan Jones e chegou dizendo, pai, eu quero fazer vestibular agora para arqueologia. E aí o pai tem que ter serenidade, dizer, olha, arqueologia não tem nem aqui no Recife. Você tem que ver, você quer fazer esse curso, tudo bem, agora é um curso que você tem, o mercado de trabalho é muito restrito, você vai ter que se dedicar muito a ele, você está disposto a isso, está disposto a morar fora, está disposto a ser acadêmico, pesquisador e morar talvez aí na Europa onde se valoriza mais. Eu acho que é isso que é o papel dos pais, é orientar, mostrar, olha, esse curso que você quer é o mercado de trabalho, é assim, você está disposto, o salário é esse, é inferior ou é maior comparado com o outro. Se é o que você quer, ótimo, vamos lhe dar todo apoio. Agora é refletir, mostrar a realidade para os filhos, sem impor naturalmente suas opiniões. até Kardec fala um pouco sobre isso na história de um, e Kardec às vezes ele até, ele faz umas perguntas interessantes à espiritualidade. Diante desse quadro ele diz, ah, quer dizer então que um filho de um industrial, se ele quiser ser sapateiro, ele pode ser. Aí, o espírito de verdade, ele diz o seguinte, olha, não vamos ser radicais nisso, né, é justamente isso, é preciso que o pai oriente e permita que o filho descubra a sua vocação. Se for a vocação dele, tudo bem, não é? Agora, não se precisa chegar a extremos. A questão da solidariedade social, que eu já, já abordamos aqui um pouco sobre isso, no que se refere à doutrina social do espiritismo, que no plano coletivo também os homens têm que permitir a felicidade uns dos outros, evitando que os seus semelhantes morram de fome ou fiquem em situações de penúria social. O espiritismo também se preocupa com isso. Mas isso é um tema à parte que já foi objeto até de uma outra palestra, mas muito interessante também, que está abordado na questão 930 do livro dos espíritos. E por que o mal prevalece no mundo, impedido a felicidade possível e relativa? Muitas vezes prevalece, né? A gente vai ver muitas vezes algumas atitudes e criticamos muito a classe política, né? No nosso país a corrupção que corre solta e ainda corre, está melhorando, vamos ser otimistas, não é? Mas ainda está muito presente na nossa cultura. Veja, a gente tem que assumir primeiro a responsabilidade, não é? Em relação à nossa realidade, a classe política é um reflexo de nós mesmos. E o que é que o espiritismo diz? Que o mal prevalece muitas vezes por conta da timidez dos bons. Os maus são extrovertidos, tem coragem, não tem vergonha. E a gente vê realmente algumas situações, principalmente alguns programas que a gente assiste, seja políticos esses programas de propaganda política ou não, e a gente vê que realmente como são ousados e destimidos, que não tem medo nenhum de mentir e de expor as suas questões. então os bons precisam também ser extrovertidos, não usar dos mesmos métodos, evidentemente, não ser agressivos, mas participar às vezes nas empresas, nas instituições. A gente reclama muito, mas às vezes pessoas boas que podiam exercer determinadas funções não querem exercer. E pessoas que não têm o preparo, pessoas que não têm a qualificação para aquilo terminam exercendo. Mas por quê? Porque os bons se omitem. A gente precisa assumir isso. Então, no âmbito da política também, claro que o sistema afasta muita gente boa, mas muitos poderiam estar dando uma contribuição e não dão. Então terminam aqueles menos preparados, menos qualificados estando ali à frente disso. E aí vem a resposta que eu já disse da espiritualidade sobre esse tema, né? A fraqueza dos bons. Os bons têm que ser fortes também. perda de entes queridos é um tema delicado e que também é motivo muitas vezes que é um entrave à nossa felicidade. A gente sabe e só esse tema é um tema de uma palestra específica. Mas só apenas mencionando o que diz a questão 934. São questões relacionadas com o histórico espiritual nosso e dos nossos entes, né? Pode ser uma prova que tenhamos que passar ou mesmo uma expiação de fatos que a gente tenha cometido em outras vidas. Qual é a mensagem do espiritismo? É que o sofrimento que a gente perdendo o ente querido que a gente não sofre eu sei que é difícil, gente. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas não adianta sofrer de forma desesperada porque isso termina influenciando no espírito do nosso ente querido que está já na outra vida no plano espiritual. Isso tem reflexo nele. Quanto mais serenidade quanto mais esperança no reencontro a gente tiver mais isso vai fazer o bem a ele. Então é possível esse reencontro o nosso ente querido está nos caminhos espirituais está se educando a depender do seu merecimento lá ele vem também nos visitar a gente vê isso em nosso lar com o André Luiz. Chico Xavier fez um trabalho muito importante sobre isso através das cartas a comunicação é possível porém não é todo médio que tem essa habilidade lembremos que o telefone ele toca de lá pra cá não é daqui pra lá Chico muitas vezes foi incompreendido taxado de impostor por quê? porque as pessoas iam pro centro dele lá e ficavam esperando e não vinha a mensagem tem algumas que recebiam tem outras que não por quê? porque não é uma coisa que dependesse dele às vezes as pessoas saiam do nordeste iam pra lá ou do sul e aí não tinha nada não, eu vim aqui o senhor não, mas é porque não dependia dele mas inclusive é importante mencionar houve um estudo agora da Universidade Federal Fluminense a respeito de cartas que Chico Xavier escreveu psicografou em nome de um determinado morto na cidade de Juiz de Fora salvo engano durante os anos 70 entre 74 e 79 e esse estudo feito na academia comprovou que Chico Xavier não tinha aquelas informações naquela carta Chico Xavier não tinha como ter acesso eram informações tão íntimas que nem pessoas da família dele sabiam até serem reveladas então é interessante ver que a academia é aquilo que Kardec falava a união da religião com a ciência o Espiritismo não tem que ter medo não da ciência a ciência é uma aliada e essa pesquisa por exemplo confirmou isso especificamente de algumas psicografias que Chico Xavier fez então tenhamos essa consciência isso aqui eu já mencionei pra vocês a pesquisa foi em 2012 foi na cidade americana desculpa eu falei às vezes de fora mas foi americana e o nome do falecido era Jair Presente isso foi um estudo agora que foi concluído em 2015 está aí a imagem de Chico psicografando não é um trabalho muito sério mas não são todos os médicos que tem muitas vezes as pessoas que não conhecem o Espiritismo acham que vão chegar no centro e vão receber uma carta não é assim e nem esse é o principal objetivo do Espiritismo isso é uma exceção é uma como eu já disse é uma faculdade muito específica e que a gente pode manter buscar essa sensação de alívio muitas vezes através da nossa oração da nossa serenidade em frente à realidade de partida daquele ente querido amigos e felicidade como já dizia a frase quem encontra um amigo encontra um tesouro os amigos um amigo verdadeiro é a maior riqueza do mundo os amigos são um importante instrumento para a nossa felicidade são aqueles parentes que a gente escolheu não é escolha por escolha própria evidentemente precisamos ter consciência de que não somos perfeitos e que dentro daquele contexto de amizade muitas vezes há decepções há traições não é e aí a gente o que é que o Espírito como é que o Espírito deve se portar diante disso mais uma vez não estou dizendo que é fácil não estou dizendo isso mas estou dizendo que é o caminho que a espiritualidade coloca nos portar com serenidade perdoando se a gente verificar que aquela pessoa aquele grande amigo nos traiu ou falou mal da gente ele segue o seu caminho as ações que a gente faz aqui comete aqui na terra nós vamos mais dia ou menos dia nós vamos sofrer as consequências daquelas ações e aí ele segue seja feliz e a gente segue o nosso caminho mas como eu já disse sem alimentar rancor no coração nem sentimento de vingança porque isso depõe isso contribui contra a nossa felicidade não tenho dúvida disso como eu já disse inclusive podem gerar doenças psicossomáticas vamos perdoar diante de situações dessas perdoemos e sigamos em frente relacionamentos afetivos são um caminho para a nossa felicidade também é um tema digno de uma palestra própria só sobre isso mas é evidente que sim é um encontro de duas almas dois espíritos que tenham afinidades e a espiritualidade não nega isso é claro que a gente precisa ter essa consciência saber diferenciar o que é a afinidade o que realmente vai ligar aquelas duas pessoas que não seja apenas a questão física a atração física que tem sua importância dentro de um plano de relacionamento afetivo mas o que vai fazer evidentemente aquela união durar é a afinidade entre os dois é o compromisso de estarem juntos de dividirem a vida não é isso é que vai efetivamente permitir a felicidade muitas vezes uniões impensadas são são fonte de infelicidade não é e o espiritismo não diz que tem que se ficar casado a vida inteira que tem que ser eterno não evidentemente ninguém vai estar casando por brincadeira mas se feito todas essas considerações avaliações de se tentar caminhar juntos e não se conseguir por incompatibilidade mesmo de afinidade porque nós sabemos veja bem a atração física ela é importante mas o dia a dia a convivência diária só vai manter mesmo se houver afinidade entre os dois principalmente se o casal gostar de conversar entre si sabemos disso não é então o livro dos espíritos fala também a respeito disso está lá na questão 939 cuidado para não confundir a afinidade da alma e espírito com a atração física essa é a mensagem que a espiritualidade diz a respeito desse tema pronto esse tema é importante também em caso de infelicidade extrema que é justamente o oposto da felicidade temos o direito de acabar com a nossa própria vida através do suicídio não a doutrina espírita é muito clara nesse sentido que o dom da vida ele é sagrado e só Deus pode retirá-lo de nós então o suicídio ele não vai resolver o espiritismo é muito claro nesse sentido quem se suicida achando que vai acabar com seus problemas com todo aquele sofrimento nós sabemos que muitas vezes não é fácil principalmente quando aquele sofrimento da vida está agregado com a depressão que é uma doença dos tempos modernos não é uma doença muito atual porém tenhamos a consciência que se a gente se matar não vai acabar com aquele sentimento ruim e negativo dentro de nós pelo contrário só vai aumentar o suicídio a regra geral evidentemente cada caso é um caso a espiritualidade analisa as causas que levaram aquilo mas eu estou falando assim de uma regra geral quem se suicida ele vai para lugares inicialmente muito difíceis no plano espiritual e só com o entendimento pleno daquilo que aconteceu é que ele vai ascendendo em colônias espirituais de autoajuda se a gente for ler o livro Memórias de um Suicida psicografado por Ivone do Amaral Pereira a gente vê isso é do espírito Camilo Castelo Branco que era um escritor português que ela no livro na época para não ter problema de direitos autorais mencionou de Camilo Cândido Botelho mas ele narra no início ele suicidou-se e ele acorda num pântano até parecido com a imagem de que com André Luiz também que foi considerado um suicídio indireto porque André Luiz era viciado bebida cigarro charuto e tudo então isso aí é um suicídio indireto então mais falamos estamos falando aqui do suicídio direto e principalmente esse leva a regiões espirituais altamente difíceis e o espírito de Camilo Castelo Branco depois de muito tempo é que consegue ir para um hospital espiritual que era inclusive tutelado direcionado nas mais altas carpos daquele hospital por Maria de Nazaré essa informação que consta no livro Memórias de um Suicídio de Ivano do Amaral Pereira o suicídio não repara e não apaga as nossas faltas não é um ato de coragem é um ato de covardia sabemos que não é fácil para algumas pessoas mas isso tem a ver também muito com a nossa expiação a gente precisa enfrentar a vida há muitos espíritos que querem reencarnar e não conseguem a fila é grande então é uma oportunidade que a gente tem de estar aqui então façamos o melhor possível na nossa vida enfrentemos a vida a vida é um campo de batalhas não é? como diz André Luiz no livro Sexo e Destino a vida é um campo de batalhas claro que a gente tem que buscar essa felicidade mas não é tudo cor de rosa se a gente disser isso para vocês a gente vai estar mentindo não é? ah, vocês entraram no centro vai ser tudo bom e maravilhoso daqui por diante não é assim até é um mundo de provas e expiações nem todos comungam do nosso ideal a gente sai na rua demora dois segundos quando o sinal abre já leva uma buzinada atrás do nosso no pé do nosso ouvido e a gente vai fazer o que? vai se polarizar no nível daquela pessoa vai discutir com ele não vale a pena deixa eu seguir em frente tchau boa sorte seja feliz que Deus te abençoe sei que não é fácil mas se a gente tentar fazer isso com certeza vai ser melhor o espiritismo também não concorda com a eutanásia porque há provas e expiações pelas quais temos que passar e só Deus tem a certeza acerca da vida ou da morte de alguém mesmo aquelas que estão nas máquinas sofrendo não é? estão vivendo só através de máquinas nós não podemos concordar que sejam desligadas porque justamente há situações de vida que somente nós somente a espiritualidade sabe que nós devemos passar então quem somos nós para julgarmos outra pessoa e assim abreviarmos fazermos o papel de Deus e abreviarmos a vida dela a gente tem que ter muito cuidado com isso com esse totalitarismo da vida na vida apenas daqueles que tem saúde e que são os hipossuficientes isso fundamenta muito o aborto porque quem é a favor do aborto diz o seguinte não o aborto é possível até tantas semanas de gestação porque você nem sabe se vai dar certo aquela gravidez porque ali não tem nenhuma vida direita ainda está em formação veja a gente está fazendo a vida ali houve a concepção já há ali o nascituro já há a vida em potência e quem somos nós também para dizer que aquela vida não vai fluir a partir dali quem somos nós para dizer já tem um espírito vinculado a partir do momento da fecundação já há um espírito vinculado não é? e a ciência ela não pode ela também não nega isso há uma vida em potência e por que matar uma vida em potência? por que matar uma vida que está debilitada e sobrevivendo somente por máquinas? por que? por que que a gente tem esse fazer esse papel? não é? a gente não está dentro do plano não sabemos do plano espiritual nem daquela pessoa nem daquele embrião que está sendo formado como eu já disse não há consequências predeterminadas a respeito do suicídio depende da causa que levou aquela pessoa do histórico de vida dela já falamos sobre isso a questão do espírito Camilo Castelo Branco só lembrando o seguinte muitas vezes a pessoa se suicida e ela vai ter que reencarnar em outra vida muitas vezes numa situação pior do que aquela na qual ela quis se livrar somente para o aprendizado dela essa mensagem que a espiritualidade deixa bom, a gente já ficou já na reta final diante de tudo que a gente mencionou aqui sobre felicidade que é um caminho importante que a gente tem que buscá-la evidentemente como já disse para o espiritismo a felicidade não existe essa questão de você ser feliz o tempo inteiro ah, eu sou feliz não, você tem que buscar um estado interior de equilíbrio de satisfação com sua vida e isso, claro depende de como você encarar os seus desafios os seus os desafios que você quer para a sua vida e os fatos que acontecem na sua vida como é que você vai encarar vamos procurar encarar isso com equilíbrio e com serenidade bom eu trago aqui essas conclusões que são importantes a respeito de felicidade justamente são conclusões da academia da universidade não são conclusões que a gente extraia do livro dos espíritos porém se a gente for ver tudo isso já estava previsto no livro dos espíritos vamos ler a respeito disso vejam as pessoas mais felizes devotam bastante tempo à família e aos amigos isso tudo foi uma pesquisa que Susan Andrew junto com a universidade de Harvard lá nos Estados Unidos através de vários anos de pesquisa eles concluíram então vejam as pessoas mais felizes são aquelas que devotam bastante tempo à família aos amigos procuram sempre ajudar o próximo vejam que interessante a ciência concluindo a importância disso sentem regularmente gratidão pelas coisas boas da vida são otimistas quanto ao futuro e evitam ficar se comparando com os outros a questão da medida do necessário que o livro dos espíritos já falava após do necessário fazem diariamente exercícios físicos e mentais importante porque o exercício físico comprovadamente ele nos dá uma sensação de felicidade não é não contam com mais dinheiro ou bens materiais para aumentar a sua satisfação com a vida são felizes desde logo não ficam esperando ganhar mais dinheiro ou ganhar na loteria esportiva por exemplo possuem valores pessoais costumam esquecer de si mesmo e dedicam-se a uma meta maior vejam como eu já disse reforçando isso aí não são conclusões de espíritos são conclusões de estudos universitários porém se nós formos ver o livro dos espíritos já dizia isso com outra linguagem com uma linguagem mais elevada mas já dizia isso ou seja fazer o bem não ficar se comparando com os outros ter sempre uma meta de se melhorar ter sempre metas na sua vida se melhorar interiormente é a reforma íntima melhorar no seu trabalho procurar ajudar as pessoas sem esperar receber nada em troca tudo isso vão nos permitir essa sensação de felicidade que nós sempre buscamos em nossa vida e eu aconselharia vocês a lerem esse livro A Ciência de Ser Feliz da doutora Susa Andrews que traz basicamente muitas das conclusões que aqui mencionamos na noite de hoje e aí por fim eu gostaria de ler essa mensagem de Emmanuel muito bonita para concluir os trabalhos na noite de hoje a nossa palestra segundo Emmanuel devemos fixar a mente nos círculos sublimes onde se localizam as fontes que vos surpreendem energia é o pensamento positivo o pensamento do bem e irmanados uns aos outros no mesmo labor santificante marchemos para a frente identificados naquele que ainda e sempre repete para os nossos ouvidos frágeis eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim é a mensagem de Jesus de Nazaré presente em nossas vidas meus irmãos então eu agradeço a atenção de todos mais uma vez espero ter contribuído ter ajudado trazido aí alguns ensinamentos espíritas que a gente possa tentar gradativamente colocar em prática em nossas vidas e que possamos sair daqui um pouquinho ainda que seja um pouquinho de nada mais felizes que a paz do mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre então meus irmãos vamos nos concentrar né vamos orar a Jesus pedir a ele orientação em nossas vidas que a sua que possamos aprender o sentido da sua mensagem o sentido da mensagem trazida para espiritualidade superior que nós possamos Senhor contribuir no nosso dia a dia na nossa família nos nossos relacionamentos familiares no nosso trabalho nos nossos contatos que mantivermos com as pessoas no trânsito na rua enfim que possamos Senhor ser mais felizes fazendo o bem ajudando o nosso próximo orando Senhor para que o nosso país seja um país melhor um país menos violento um país mais justo enfim um país melhor de se viver que o nosso Brasil possa enfim Senhor ser aquela pátria que um dia Chico Xavier através da sua psicografia nos revelou como a pátria do Evangelho que possamos Senhor dar essa contribuição para o bem do nosso país para que possamos tornar o nosso mundo um mundo cada vez melhor e mais feliz assim seja Senhor com a tua graça e a tua luz pedimos autorização para encerrar os trabalhos na noite de hoje todos os trabalhos não solutione para o bem o sábio